Olá pessoal do Arte na Confeitaria, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de Dica de Confeitar. Gente, olha o bolo que vamos fazer hoje aqui no canal, um bolo espatulado com flores naturais que ficou top demais. Mas antes eu quero agradecer o teu carinho, eu quero agradecer o teu apoio criatura. Muito obrigado pelos teus comentários, eu estou lendo todos eles, certo? E você também que deixa aquele like bacana no canal, esse like fortalece demais o canal e através dele outras pessoas estão chegando, outras pessoas estão conhecendo o meu trabalho. Então meu muito obrigado por você que sempre está deixando esse like top aqui no canal. E você que está chegando hoje, aproveita, se inscreve, ative todas as notificações para você receber as minhas dicas de confeitar. E falando em dicas, gente, hoje eu tenho uma dica para vocês aqui na tua tela, criatura. Olha aqui ó, livro digital Boulos da Fazenda. Gente, essa é a dica de hoje, um livro com mais de 30 receitas de bolos maravilhosos. Eu ia fazer aquele bolo no final de semana, para a família, enfim. Está aqui ó, essa é a dica de hoje, livro digital Boulos da Fazenda. Olha aqui ó, gente, bolo de milho. Ah, quando eu for na tua casa, quando eu for na tua região, eu quero um bolo de milho com cafezinho preto que eu amo, tá? Bolo de mandioca. E falar em bolo de mandioca? Na tua região, como que se chama? É bolo de mandioca, bolo de macaxeira ou bolo de aipim? Enfim, na minha região, é bolo de mandioca ou macaxeira. E na sua? Deixa aqui no comentário, certo? Bolo de maracujá. Gente, é muita coisa bacana. Aqui ó, livro digital Boulos da Fazenda. Essa é a minha dica de hoje. Na descrição do vídeo, estarei deixando esse link para você adquirir esse livro, certo? Então vamos ao nosso passo a passo? Vamos lá. Esse é o nosso bolo de mandioca. E pra começar, pessoal, o meu bolo está aqui. Deixa eu pegar minhas espátulas. Gente, eu tenho duas espátulas. A menor é da Mago e a maior da Tramontina. Eu amo minhas espátulas. Da Mago, eu também tenho essa curvadinha. São tops e dá pra fazer sim o mesmo movimento. Porém, como esse bolo é médio, eu estarei fazendo com a minha da Tramontina. E para fazer este movimento, gente, eu pego aqui ó, apenas a pontinha da espátula e vou colocando no bolo assim, gente. Fazer um pequeno efeito. E perceba que o último, sempre eu finalizo no primeiro, no meio do primeiro, assim, olha. Olha na imagem, certo? Para fazer este movimento, o primeiro acaba aqui pegando na base. Então, não vai ficar tão legal. Mas você mesmo assim continua, certo? Porque vai ficar o movimento bem sincronizado. Em toda a lateral, assim, ó. Agora, a partir do segundo, fica mais fácil. Por quê? Porque eu não estou mais colocando a minha espátula, não está pegando mais na base. Então, só pega mesmo aqui na lateral do bolo. E assim estou fazendo e vai ficar bem da hora. Olha que legal. Não deixa muito aprofundado o efeito, mas também não deixa muito rasinho. Somente isso, no mesmo sentido, vai rodando a bailarina. Você vai conseguindo fazer este movimento. É fácil, certo? Segue as minhas redes sociais, todas aqui na descrição do vídeo. O nosso Arte na Confeitaria. E assim vamos fazer em toda a lateral do nosso bolo. Pessoal, o livro digital Bolos da Fazenda. Aqui na descrição você vai adquirir essa receita maravilhosa. Um livro completo com muitas receitas tops para vocês. E assim estou finalizando na parte de cima aqui, ó. Na lateral. Gente, na parte de cima do bolo é a mesma coisa. Tenha um cuidado nessa primeira parte aqui, ó. Para não fazer... Para não vir deixar o teu bolo com imperfeição na tua lateral. Porque você acaba aqui alisando primeiro para poder fazer esse efeito. Você vai e faz com carinho. E assim estou fazendo, olha aqui, ó. Rodando a bailarina com carinho, direitinho. E fazendo o mesmo movimento. Olha. Na segunda parte fica bem mais fácil. Isso aqui é só praticar. Você praticando rapidinho, você consegue fazer assim, esses movimentos bem da hora. Certo? São vários efeitos espatulados. E esse é apenas um deles. Feito isso, gente. Está aqui o meu bolo. Olha que legal. Bem fácil de fazer. Bem rápido. E muito da hora. Agora vamos então colocar as nossas flores. Eu tenho dicas para vocês aqui. Gostou? Então vamos lá. Para as minhas flores, pessoal. Tenho aqui flores de crisântomo. Muito bacana. Amarelas. Maravilhosas. E também tenho aqui, gente, a minha tesoura. Eu vou cortar, tá? Tira aqui, ó. Lembrando que essas flores, eu vou colocar então aqui o meu papel alumínio para proteger um pouco de seiva que vem a sair para não dar gosto no chantilly. Para isso eu estou usando aqui o meu papel alumínio. Vamos apenas colocar a metade, gente. A gente perceba só a metade da parte que vai ficar no bolo. Não coloque todo assim no talinho da flor, não. Porque vai ficar feio, certo? Você vai colocar apenas a parte que vai ser colocada no bolo. Olha aqui, ó. Bem bonitinho, apertando. Tem pessoas que colocam com papel... Aquele outro papel que eu esqueci agora o nome. Como é o nome, gente? Plástico filme. É mais difícil. Eu prefiro papel alumínio porque fica bem mais fácil de você manusear, certo? Olha aqui, ó. E não sai com facilidade. Quando a pessoa for comer o bolo, a pessoa vai tirar a flor e sai perfeito com papelzinho alumínio, certo? Olha aqui. É apenas para uma pequena proteção. Ó, você vai fazer assim com o paviozinho e vai apertando. Fica perfeito. Olha aqui. Nas pequenas pétalas. Nas pequenas rosinhas que estão desabrochando ainda. Olha aqui, ó. Somente como se fosse ser um cigarrinho. Não coloque em todo o talinho da planta, do teu arranjo, certo? Somente nessa parte do meio. E assim estou fazendo em todas as minhas flores quanto baste para fazer o buquê no bolo. Tá bom? Olha aqui, ó. Hoje vai ser um vídeo bem rápido, mas vai ficar muito da hora. Esse crisântomo com a cor amarela é maravilhoso. Você pode mesclar outras rosas, basta fazer a mesma coisa aqui. Basta fazer a mesma técnica que eu estou te mostrando, que vai ficar bem da hora. Só tenha cuidado para não colocar flores que não tem nada a ver. Às vezes tem cores que não combinam. Sempre trabalho com cores que combinam e aí vai ficar o teu bolo bem bonito, o teu arranjo bem top no bolo. Perfeito? Olha que legal. Vou fazer mais um aqui. Perceba que eu não coloco em todo o talinho da minha flor. É apenas na parte onde eu vou estar colocando no bolo. Olha aí, ó. Apertando assim, porque não vai sair de jeito nenhum, gente. Fica bem top. Olha aqui, ó. Bem acabadinho. Essa parte aqui de cima não vai aparecer no bolo. Olha aí, ó. Somente daqui para baixo. Somente a parte que vai ser colocada no chantilly. Que vai ficar entre o chantilly e um pouco do bolo. Certo? Quando você for colocar também, tem a delicadeza de deixar tudo bem organizado, bem harmonizado. Vai ficar perfeito. Feito isso, agora vamos fazer a nossa montagem. Olha aí como fica legal. Tá? Gente, essa flor é muito bonita. Estarei fazendo outros bolos aqui, sim, com a mesma flor. Com outras cores. Para fazer, pessoal, o meu arranjo, ó. A parte da frente, coloque assim. Olha, perceba. Coloque para o cliente. Vamos fazer primeiro em toda a lateral. Com as flores maiores. Vamos fazer assim. Flores maiores na parte de baixo. E aí você vai subindo, certo? Com as menores. E assim vamos fazer o nosso arranjo ficar perfeito. Lembra. Tem que ficar harmonizado, certo? Nada de fazer de qualquer jeito. Faça bonito. A perfeição. São os teus detalhes que vai fazer toda a perfeição do teu bolo. Tá? Olha aqui, ó. Agora eu venho com as flores maiores. Na parte de cima. Os botões. E poucas folhas. Não exagera também, pessoal. Em quantidade. E assim ficou o meu bolo, pessoal. Olha que legal. Ficou bonito. Veja aqui a parte maior. As flores maiores na parte de baixo. E aí foi subindo com as menores. E assim fiz. Também coloquei na lateral, na parte de baixo. E ficou bem da hora. Espero que vocês tenham gostado. Porque essa dica eu fiz com muito prazer para vocês. Então faça aí. E deixa aqui nos comentários. Se você gostou, dá o like. E aí, gostou do bolo de hoje? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, olha só. Compartilhe os meus vídeos. O meu muito obrigado por quem você está sempre me apoiando. Obrigado por você que está sempre compartilhando as minhas dicas de confeitar. Todas as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Também no livro que eu falei para vocês hoje. Aqui na descrição do vídeo. O livro digital Bônus da Fazenda. Espero você no próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau, tchau.